O Ita Esportes está começando, ótima noite para você, para a sua família, para todo mundo aqui de Campina, mais uma vez juntos aqui para falar de esportes, atualizar o que de mais importante aconteceu, está acontecendo no Esporte Paraibano, muito além do futebol, várias modalidades, você pode participar sempre mandando vídeo, sugestão de reportagem, compartilhando o evento que vai acontecer na sua modalidade, está aqui ó, nove horas 8200-9884, podemos começar o Ita Esportes, Adicélio? Eu só começo quando Adicélio diz que pode, pode né Adicélio, Adicélio é o caba, é um caba que manda em tudo aqui, ei, estatísticas da Unifacisa no Novo Basquete Brasil, bora dar uma olhada, dimensionar a Unifacisa que vai enfrentar o São Paulo na sexta-feira, Marcelo, meu lindo, sensual, exótico, rústico, vamos ver aqui a estatística da Unifacisa no quesito assistências, Vitinho está liderando com 4.1, aí depois vem Covalan, Gasques, Andregóis e Solanas, nesse quesito aí quem está liderando no NBB é o Elinho do Corinthians com 9.1, isso aí é só da rapaziada da Unifacisa. Próxima tela, Magão, recuperadas, bolas recuperadas, o Covalan é o líder com 1.58, é o sexto, contabilizando todo o NBB, quem está liderando essa estatística nacionalmente falando é o Bright, eita quase que não sai, Bright do Bauru com 2.0, eficiência, bora ver, na próxima tela, a gente tem Covalan, Rachel, Gasques, Solanas e Ubner, Covalan 13.7 de eficiência, quem está liderando no NBB é o Lucas Dias do Franca com 20.9, pontuação da Unifacisa, bora ver, Covalan, sempre o Covalan muito regular na temporada, né, Covalan 13.8, aí vem Gasques, Solanas, Rachel e Nesbitt, no NBB quem está liderando é o Thornton com 21.3, Covalan ali tem 13.8, rebotes, vamos ver mais uma estatística, Rachel tem 6.1 ou Cruel, Rachel ou Cruel, aí vem Ubner, Nesbitão de Bordó Congó, Antônio e André Góes, quem está liderando no NBB é o Ruando Paulistano com 9.5, portanto as estatísticas do time da Unifacisa no NBB, sexta-feira tem jogo contra o São Paulo, partiu o Sampa, hoje teve embarque, primeiro jogo do duelo dos playoffs contra o São Paulo, que é um adversário que a gente já conhece, né, ganhamos a Liga Ouro em cima deles, jogo vai ser lá no Morumbi, Deivinho, um abraço, arrochado para você. Um abraço para você que se liga na redita, o basquete Unifacisa embarcou para São Paulo para o próximo compromisso pelo NBB, agora chegou a hora da verdade, os playoffs, né, a primeira fase, as oitavas de final e uma melhor de três partidas, a Unifacisa jogando o primeiro jogo agora nesta sexta-feira às 8 horas da noite no ginásio do Morumbi, diante do tricolo paulista do São Paulo, que é o atual vice-campeão do NBB, e o Rafael Rachel Alapivô falou com a gente aqui no aeroporto sobre essa questão do São Paulo, né, que apesar de ter oscilado bastante nessa temporada regular do NBB, é uma equipe que tem que se respeitar. O César, o pessoal da comissão tem, falaram para a gente não mudar o nosso jeito de jogar, né, o São Paulo tá com, teve altos e baixos nessa temporada, mas a gente vai manter o nosso foco ali nos nossos objetivos, né, e o que a gente tem feito a temporada inteira aí, que é atacar, defender e, bom, ter bom aproveitamento aí, cabeça boa na hora de escolher a melhor posição, a melhor bola ali no ataque e tudo mais. Isso mesmo, respeitar, mas não abrir mão da forma como a Unifacisa vem jogando, né, que é bastante agressiva, principalmente no perímetro. Já o armador Vitinho, né, que também falou aí sobre essa questão de enfrentamento, tá o São Paulo, da programação, explicou também da importância da Unifacisa ter feito essa campanha, né, na temporada regular, terminando na sexta colocação, pra poder fazer esse jogo lá e ele não quer terceiro jogo, não, quer definir já com duas partidas e na terça-feira, claro, já é o segundo jogo aqui na área Unifacisa, às 7h30 da noite. Pela ótima temporada que a gente fez, a gente conseguiu esse mando de quadra na primeira rodada, né, então a gente trabalhou o ano inteiro pra chegar agora bem no playoff, que é o que a gente conseguiu fazer, então a gente conseguiu esse mando de quadra, então vamos fazer, ir pra lá pra tentar a vitória, né, com certeza, e sabendo depois que a gente tem essa vantagem de fechar em casa com a torcida aqui, que é o nosso maior objetivo. E a programação de treino, vocês treinam hoje lá, no caso amanhã, quando chegar, antes do jogo? Isso, treino amanhã, né, já pra reconhecer a quadra lá e tudo mais, a gente já conhece o Murumi lá, né, mas chega lá, chega de viagem hoje, descansa, dorme bem, come bem lá no hotel, e aí amanhã faz um treino pra reconhecer lá, acredito que sexta também de manhã dá uns arremessinhos ali, e aí sexta de noite é hora do jogo, né. Só reforçando o horário mais uma vez, São Paulo e Unifacisa, sete e meia da noite no ginásio do Morumbi, jogo um das oitavas de final do NBB, vamos estar na torcida aí pelo Jack, lembrando que essa transmissão será exclusiva do Basquete Pés, PP View aí da Liga Nacional, entre no site aí lnb.com.br, se informe melhor aí pra poder acompanhar esse jogo, nosso orgulho aí da Paraíba mais uma vez nos playoffs do novo Basquete Brasil, volto com vocês nos estúdios. É isso aí, Devinho, massa, ó, só dimensionando pra galera, o primeiro jogo na sexta-feira, nove da noite, lá no Morumbi em São Paulo, no ginásio do Morumbi, é uma série de três jogos, tá, o primeiro vai ser em São Paulo na sexta, o segundo vai ser aqui em Campina na terça, se a Unifacisa venceu os dois, né, conseguir um grande resultado, uma grande vitória, já resolve a parada, se cada um dos times vencer um dos jogos, aí a gente vai ter o terceiro jogo, esse terceiro jogo também vai ser realizado em Campina na quinta-feira, se tiver, né, mas vamos torcer pra Unifacisa vencer em São Paulo, vencer na terça-feira aqui e partir pra próxima fase, pras quartas, do novo Basquete Brasil, é mais do que possível, a Unifacisa fez uma campanha muito melhor do que o São Paulo e vai pra lá cheia de moral, pra se impor, pra cima, Jack! aqui, ainda falando de Basquete, ontem a gente teve o Ita Futebol Clube, né, mas o Aldeone Abrantes, o presidente do Souza, falou do desejo de acompanhar, de assistir a Unifacisa lá na arena, venha-se embora, presidente, veja como é que foi um pouco dessa resenha ontem, a conversa com o presidente do campeão paraibano do Souza. Acredito que é um sonho que eu tenho, achei um jogo da Unifacisa. Venha-se embora! Mas eu tenho medo de apoiar em Campina aí, porque chega uns cabelos queridos da minha ilha, eu me lembro. Acontece isso não, tu é querido demais, rapaz. O povo te admiro, o povo gosta. Não, mas eu tenho um sonho, o presidente, meu amigo Dalton, você sabe que Dalton, nós estudamos juntos, eu e Dalton, somos colegas de colégio. Tá tudo em casa. É um amigo e irmão que eu tenho, tenho uma alegria muito grande e um prazer. É um desejo que eu tenho, um jogo da Unifacisa aí. É isso aí, Aldione, venha-se embora, as portas estão abertas para conhecer essa grande gestão esportiva, para ficar perto dessa gestão esportiva que é a Unifacisa, que inspira, vai muito além do basquete, né? É uma promoção do esporte em linhas gerais, de forma abrangente, e que a gente tenha mais exemplos assim em outras modalidades. A Unifacisa realmente fazendo escola, modelo, o futebol, por que não dizer. E ainda sobre o esporte da bola laranja, uma informação que pegou muita gente de surpresa. A Confederação Brasileira de Basquete confirmou hoje a saída de Gustavo de Conte. Você está vendo na tela aí? Gustavo de Conte comandava a seleção brasileira, né? Ele também é técnico do Flamengo. Ele deixa a seleção às vésperas do pré-olímpico da Letônia, por isso que pegou todo mundo de surpresa. A competição é em julho, está aí em cima. O Brasil vai buscar vaga nas Olimpíadas de Paris. A CBB deve anunciar o substituto quanto antes, né? A competição é em julho. Então, o Gustavinho não é mais técnico na seleção brasileira de basquete. Voltamos já já falando de futebol aqui, de atualizações, deixando você por dentro de tudo o que está acontecendo no Itensport. Continuem participando, 98200-9884. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Volte já. Ligeiro. De volta. Deixa eu ficar aqui para, né? Fico na frente. De volta com o nosso Itensport. Venha desbloquear o seu celular aqui. É porque o meu descarregou, pediu o celular dele emprestado. Tu vai estar assim. Deixa eu desbloquear o celular aqui, vai. Bora ver, Diego Ceará. Aqui assim. É, desbloqueei. Diego Ceará, estou aqui. Não, estou aqui. Estou aqui agora. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Nem agora não. É para segurança. É? Está bom. Se bloquear de novo, eu te amo. Diego Ceará, artilheiro do Campeonato Paraibano, falou como é que foi a volta dos cabras de João Pessoa para a Sousa. Se teve taça, tem que brindar o título, né, meu filho? Ficou ruim, Pedro? A última pergunta que você me fez sobre o que teve nessa viagem de volta, né? Então, como diz o Chulapa, né, teve o Danone, né, fez a viagem ser rápida. Eu, particularmente, não bebo, então estava só de garçom servindo o pessoal, né? Como eles me servem no jogo, então eu estava servindo eles no Danone, que fez a viagem chegar muito rápido. Ele disse que não entendeu a pergunta, porque isso foi ontem no Ita Futebol Clube, a gente perguntou. A pergunta foi tão cheia de energia que deu uma interrupção na internet, mas ele mandou esse vídeo explicando. Imagina a volta. O Aldeone falou que todo mundo estava na mesma vibe, na mesma sintonia. E hoje teve sorteio da Copa do Brasil. O Souza conheceu o adversário. O Dinossauro vai enfrentar sabe quem? Red Bull Bragantino. E Evelyn tirou do pote o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, então, ali no confronto de número 4, vai descobrir quem enfrenta nesta terceira fase da Copa Betano do Brasil agora, Yasmin. Misturando bem as bolinhas no pote. E temos o Souza, confronto de número 4, formado. Red Bull Bragantino e Souza, o Dinossauro da Paraíba. Respeita o Dino. Fala aí, professor. Jardong. Olha, equipe de Série A brasileiro, né? Primeiramente a gente tem que falar dessa forma. Uma equipe que tem um treinador estrangeiro, bem longevo o trabalho dele, tem um trabalho bem sólido, né? É uma equipe que vem se qualificando ano após ano, tem uma forma bem distinta de jogar. Com toda certeza vão ser dois jogos duríssimos, né? A gente não tem como a gente querer falar que nós vamos ser favoritos, né? Favoritos sempre é uma equipe, quando sim, tem equipes de divisões diferentes, né? Sempre a divisão maior vai ser o favorito, no caso eles são o favorito, mas cabe a nós, né? Nesses dois jogos aí, jogar com inteligência aí. E por que não, né? A gente trabalhar bem para tentar surpreendê-los, né? Durante a Copa do Brasil, esses dois jogos aí, e tentar continuar fazendo história, passar para a quarta fase. É possível, né? Não subestimem o futebol. Não subestimem o futebol e o dinossauro pode aprontar sim. A CBF ainda vai definir as datas dos jogos, né? Gente, o Botafogo segue se contratando para a Série C do Campeonato Brasileiro, que já começa no domingo, né? Jogo fora de casa contra o Floresta. Tem caras novas por lá, né? Bora ver. O Botafogo anunciou um pacotão de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. São eles. O atacante Joãozinho, de 30 anos, que estava na Luverdense. O volante Lucas Gonçalves, de 27 anos, que estava no Serra Branca. O também volante Edmundo, de 25 anos, que estava no Treze. O atacante Will Viana, de 25 anos, que também estava no Galo. O zagueiro Lucas Balardim, de 29 anos, que estava no Noroeste. E o volante Gama, de 28 anos, que estava no Manauara. O torcedor do Galo não gostou de ver o Will Viana e Edmundo com a camisa do Belo, não, mas foram para lá, né? No Treze, o Mr. Vaguinho Dias, ele já foi campeão da Série D pelo Brusque, em 2019. Agora a missão é no Galo Moral, professor. Quando nós fomos campeões com o Brusque, eram seis em cada chave. Então você tinha somente seis jogos. Eram quatro em cada chave. Você tinha seis jogos. Era fácil de você não classificar. Hoje você tem 14. Então você consegue, mesmo que o início não seja tão bom, que você tem que transar uma equipe, você tem tempo de recuperar. O que você tem que estar pronto é quando chegar os mata-matas. E com o Brusque, aconteceu. Nós ficamos prontos no mata-mata. E aconteceu com o Marcelo Dias. Eu cheguei nas finais também com o Marcelo Dias em 2020. Era uma pena a pandemia estar na época. Porque do mesmo jeito que a torcida do Treze ajuda e é o décimo segundo jogador, o Marcelo Dias também. E na época não tinha torcida. Então nós jogamos muito frio contra o Autos do Piauí. E quando nós viemos jogar aqui no Autos, lá no Piauí, nós perdemos o jogo do acesso. Senão era para ter dois acessos seguidos. E a mesma formatura, o mesmo formato de competição. Porque você tem que estar preparado para os mata-matas. Saber jogar tanto dentro quanto fora. Então a situação hoje é a mesma. O recado é simples. Acredita, esteja junto como sempre esteve. É a maior do Estado. Vamos tentar aumentar o número de sócios e torcedores. Vamos tentar aumentar o número de pessoas que venham aqui e estejam junto conosco. Porque não vai faltar garra, não vai faltar trabalho. E o resultado vai vir. Domingo tem 13 e... Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Jogo vai ser fora de casa, né, Devinho? Jogo vai ser fora de casa. Né, Devinho? É domingo mesmo, é? Só para confirmar. Hã? É no domingo, dia 28, né? Não é desse domingo agora, não. Devinho? Calma. Eu falei domingo. O Devinho ficou agoniado ali. É domingo, dia 28. Aí o 13 vai estrear na Série D do Campeonato Brasileiro contra o Santa Cruz. Fora de casa. Devinho, teu celular está tudo certo aqui, vis? Chegando um monte de mensagem. Estou vendo tudo aqui. 982009884. Vamos conversar. Clóvis Barros, boa noite. Está ligado. Melhor... É massa, vis? Um abraço, meu irmão. Fique bem. Você, a família, todo mundo. Sempre assistindo a Rede Ita. Bora mais aqui. Mailton Santos. Manda um abraço para o Racha Amigos da Liberdade. E a Amada voltou para o 13. Está dizendo aqui que não foi uma boa contratação. Porque ele só se revelou no ano passado, porque o campeonato era muito fraco. Essa é a opinião do Mailton, viu? Mailton está falando. Mailton, um abraço. Antônio Carlos do Pedregal. Boa noite. Está ligado na audiência. Torcendo para o Jackson. Sexta-feira tem Unifacista em São Paulo lá, nove da noite. Para cima dos paulistas. Vamos embora, hein? Mais uma. Deu. Está no Acácio Figueiredo. Boa noite. Está assistindo, né? Agora eu vou apertar aqui. Vai aparecer outra mensagem. Vamos encerrar a mensagem, né? Eu quero dar uma... Tem mais uma? Deixa eu apertar aqui. Espera aí, espera aí. Um, dois, três e... Apertei. Vou apertar de novo. De novo. Travou, foi? Mas, rapaz. Vocês são demais, viu? Só tem traíra aí. A gente combina uma coisa e vocês fazem outra. Destar. Destar, bichinho. Destar. Agora que vai, né? Estou dizendo, rapaz. Destar. Ei, Júlio. Um abraço por racha. Gaviões da madrugada do Monte Santo. Eu não vou mal usar esse negócio aqui. Ei, bora ver o escudo do Souza, que foi atualizado. Bota aí o escudo do Souza. Olha o Souza aí. Três e estrela. Tricampeão paraibano. Essa estrela prateada aí foi por conta de uma competição disputada no segundo semestre de 2001. Uma competição que envolveu vários clubes tradicionais. E o Souza estampa essa estrela prateada também. Deixa o símbolo do Souza aí, por favor. Deixa o símbolo. Vamos subir hoje as letrinhas com o símbolo do Souza. Pode ser assim? Porque o Souza merece. Um abraço, gente. Deixa eu dar só tchau aqui, Marcelão. Fiquem todos com Deus, se cuidem e a gente se encontra aqui na programação da Rede Ita. Cadê o Dino mais simpático do Brasil? Olha o Dino aí. Vai preencher tela, Marcelão? Deixa eu ver o Dino, Marcelão. Não estou vendo daqui, não. Isso! Entre energético e cuscuz... Você é mais quem, Wilton? Cuscuz. Eu também. Todo mundo é cuscuz. Tchau! Um cheiro! 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 Um cheiro!